A gasolina sobe e o do álcool e do diesel tem queda em 2023. Os dados são da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. No ano passado, o litro da gasolina ficou quase 10% mais caro. E entre os fatores para alta estariam a cotação do petróleo, a retomada de impostos federais e os reajustes anunciados pela Petrobras, como nos conta Luana Bernardes. Bom dia pra você, Luana. Estamos no mudo, Luana. Agora sim. Pode começar de novo. Bom dia, Luana. Bom dia novamente, Pablo. A alta da gasolina é de aproximadamente 10% ao longo de 2023, enquanto o etanol caiu 14,7% e o diesel com uma retração de 8,5% ao longo do ano. Esses dados são da ANP e são referentes às primeiras e últimas semanas de 2023. Na semana passada, a média da venda do litro da gasolina em todo o país, nos postos, era de R$ 5,58. No mesmo período, o álcool era encontrado a R$ 3,42 e o diesel a R$ 5,86 em média. Eu lembro que no caso do diesel, desde o dia 1º de janeiro, voltou a valer a cobrança integral do PIS-COFIN sobre o combustível, esse imposto que estava zerado desde 2021, mas o governo antecipou parte do recolhimento já em setembro de 2023. Agora, a arrecadação voltou a ser integral, ou seja, de R$ 0,35 por litro de diesel. E apesar do retorno do tributo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reoneração não deve encarecer o preço que os consumidores pagam pelo litro nos postos de abastecimento. Segundo ele, o aumento da carga tributária que incide sobre o diesel será amenizado pelas reduções do preço já anunciadas pela Petrobras.